Olá meus amigos e amigas tudo bem com vocês eu sou Diego estamos em mais um de nossos vídeos e é sempre um prazer estar aqui com vocês trazendo dicas informações e técnicas e hoje gente muita gente pediu para fazer um dia a dia aqui na chácara né e vamos aproveitar que a gente tem que limpar aqui alguns frangos vou mostrar para vocês rapidamente como limpar e preparar um frango caipira tá e para isso vamos lá com o pai no fogão a lenha que ele já tá esperando olá pessoal estamos aqui mais uma vez é um prazer estar com vocês né nós estamos aqui preparando aqui o nosso fogo aqui aqui e cortando lenha com o nosso facão CRKT enviado pela nossa parceira Costa e aliás tá chegando o dia dos pais aí tem o cupom pesca surpresa para desconto de 20% em todo o seu produto estamos aqui ó vamos pegar já nosso frango aqui aí vamos olhar ele aqui rapidinho aqui já tem vídeo no canal mostrando como o frango que se limpa o frango e daqui nós vamos olhar aqui já vamos mandar lá para o Diego lá o Diego tá esperando lá é gente aqui é coisa rápida tá então ó vamos ver aqui aí ó vamos depenar ele aqui começando rabo e pena de asa né são as penas maiores e outra gente como o pai já falou já tem vídeo no canal então aqui eu não vou ficar repassando tudo que já tem aí a ideia é mostrar um dia a dia aqui que a gente tá limpando e vai fazer aqui o frango caipira para comer tá então aqui depois que se depena tudo você tem que fazer o que você tem que sapecar ele no fogo tá aí para isso tá o link em cima aparecendo no card e nesse link lá tem todo o processo tá bom então daqui que que a gente vai fazer tem que limpar ele né parte de barrigado e tudo mais então vamos lá com o pai que já tá esperando o frango no tanque bom pessoal agora tá aqui o nosso frango já tá depenado sapecado tirar da botinha agora nós vamos pegar e abrir eles né limpar tirar primeiro pé aqui entendeu sempre na junta né e e a respeito da limpeza de frango nós não vamos comentar muito porque já tem vídeo no canal tem limpeza de frango limpeza de marreco tem de galinha da angola então só se vocês acessarem lá e vocês vão ver todo o vídeo lá então começa tirando aqui parte de trás né vamos abrir ele aqui por cima é tomar muito cuidado é uma faca essa parte de cima que tem muito osso aqui ó e aqui que nós vamos fazer nós vamos tirar toda a vísceras dele né puxou aqui as vísceras aqui ó já logo vai sair da moela também se entendeu é rápido para você fazer esse processo aqui ó lá ela tá aqui e agora daí vamos bater uma água aqui e enquanto eu tô limpando aqui vou separar aqui umas partes aqui do frango aqui o Diego já tá lá picando a cebola e um alho lá né vamos lá com o Diego boa pessoal então é isso enquanto o pai tá lá tá vamos aqui preparar também já um pouco do frango fazer o frango né então cebola picado lindinha tá colocando aqui para trabalhar essa boa e velha faca aí da cold steel né mais boa do que velha detalhe o pai já falou para vocês hein tá com super promoção aí para o dia dos pais com os cupons tá bom gente então ó corta ela aqui cuidado sempre essas lâminas são muito afiadas alho só uma dica alho é só amassar sempre melhor porque quando você amassa facilita aqui para descascar e também isso daqui você ganha no aroma e corta o alho meio grosseiro tá basicamente é isso vamos voltar lá com o pai aqui pessoal agora vamos separar algumas partes rapidinho aqui ó mostrar para vocês aqui cortar sempre da junta aí ó e ela aqui que você pode pode estourar que o osso dele aí aonde se percebe que tem uma junta aqui em cima olha lá chegou na junta é o frango caipira ele é bem resistente aqui a sobrecoxa a coxa né que descendo sempre nossas parte aqui da junta dele aí e assim ele tá picando aqui agora eu vou terminar de ficar aqui enquanto isso o dia que já tá lá no fogo vamos lá junto com ele mas você parou lá para nós o frango aqui já está picado e tem algumas formas de fazer um frango caipira né eu vou mostrar aqui a mais básica de todos tem outros vídeos no canal você pode assistir tá então já está aqui com banho então nós vamos colocar aqui nós vamos colocar ele aqui tá bom colocar um pouco do nosso tempero tem vídeo no canal final dá uma mexida nele e aqui nós no fogão a lenha a gente vai deixar ele aqui depois coloca um pouquinho de água para dar uma amolecida né não muito tem gente na cidade que acha carne muito firme e aí prefere dar uma boa pressão nele tá o que que acontece aqui eu já vou colocar cebola e o alho eu fiquei né quando você fazer coisa na pressão toma cuidado porque se você colocar às vezes e pode entupir a válvula da panela nossa que cheiro já maravilhoso e é bom assim eu gosto de colocar já cebola antes sim porque ela vai dando aquela forma aquela prega né aqui isso dá muito sabor então o que que acontece enquanto vai ficar aqui eu vou colocar água já tá água quente aqui porque água quente se colocar água gelada vai que ele sai para todo lado né a o tempero tudo então a gente já coloca água quente para não fazer isso mesmo nesse meio de tempo aqui vamos lá na horta contar que ele vai cortar ali umas ervas no cheiro verde para a gente colocar aqui tá bom tá legal pessoal estamos aqui vemos na hora que buscar umas ervas aqui né e nós vamos colher um cheiro verde aqui e aqui nós vamos usar essa ferramenta aqui da lederman né wigman que nós vamos usar apenas aqui nós vamos usar esta lâmina aqui certo é uma lâmina que nós vamos usar para colher a cebolinha nossa aqui entendeu e vai ser rápido aqui porque nós vamos pegar também uma alfavaca para lá é pronto aí que tá feito agora nós vamos pegar aqui uma alfavaca aqui e nós vamos ter manjericão também aqui ó isso aqui é alfavaca nós já vamos colher ela tirando essas partes de cima aqui aí aonde ela tá dando até já soltando algumas flores né para soltar a semente esse aqui o famoso manjericão e aqui nós estamos acolhendo o cheiro verde aqui agora nós vamos para lá né então estamos finalizando né olha só ver como é que tá aqui vendo nossa que cheiro maravilhoso olha isso aqui ó isso aqui é bom colocar um pouquinho de um pouquinho d'água boa extremamente saboroso colocar a nossa salsinha cebolinha tudo que foi pego lá bom vou por só mais um pouquinho de água aqui porque o caldo é bom formar esse caldo dá para você colocar junto no prato igual vou fazer aqui então vamos por aqui vamos por isso aqui para cá isso aqui vamos deixar aqui do lado eu já coloquei aqui terei um arroz aqui para nós vamos quando eu vi aqui que tem um coraçãozinho dando sopa aqui uma moela cadê os miúdos tá aqui ó ó coraçãozinho nem eu falei caldo é bom caldo se coloca tudo aqui assim né pegar mais um pedaço mas eu hoje eu vou partir daqui para os miúdos né vamos tirar ele aqui fazer um negócio que o cameraman tá com um pano aqui tirar por causa do fogo deixa para lá aí olha só que maravilha gente aqui ó tá vendo então só que você faz esse caldo só o caldo já com arroz o cheiro é maravilhoso tá gente vocês comer bem tá você aproveitar a comida precisa todos aqui os seus sentidos tá então você tem que sentir o cheiro como que tá depois o sabor tá tudo isso daí importa é quente né que maravilha só o caldo já resolve a parada e eu vou hoje vou nos miúdos coraçãozinho bom pra caramba bom pra caramba água, tá muito quente perto aqui, então gente, é isso daqui, vocês viram como que é feito? é simples né, não tem muito segredo, toda parte aí da limpeza tem os vídeos que eu falei aí no canal que dá para você ver mais, e também preparar assim é muito fácil, e o frango caipira devido a forma que ele é criado, tudo que ele come, ele agrega muito sabor, então esse caldo aqui é maravilhoso, dá para você fazer aí também com os ossos dele, fazer o caldo também, fazer arroz, tudo, colocar no feijão, gente, dê asas a imaginação, tá? Mas eu, eu vou ficar aqui porque eu tenho que comer isso daqui agora né, não posso deixar de agradecer a nossa parceira Croster, novamente com 20% de desconto todos os produtos do site para o consumidor final, tá? Pesca, lá vai lá, só digitar pesca surpresa e você vai ter esse desconto, tá? Também não posso deixar de agradecer os nossos membros quer se tornar um membro do canal? Aí, você vai aparecer aqui o nome também de você e você vai ajudar a gente a crescer cada vez mais, no mais gente, eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado, é como sempre falo, participem do nosso canal quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários e avalie nossos vídeos aqui foi o Diego, muito obrigado por ter assistido